Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Edilson, tem três assuntos que eu acho que vai dominar esse bloco agora Que hoje nós não falamos, nem falamos do dia da mandioca lá, do dia do milho, da mandioca Não vai dar tempo de falar, né? Falar do bilhetinho do Marcelo Aldebrecht, né? Que destruir agora não é a palavra, não é? Vocês entenderam tudo errado, então tá bom É mandioca da Dilma, né? É mandioca da Dilma, não vai dar tempo de reforma política Mas eu vou registrar duas coisas importantes Eu estive com o doutor Wellington, que é o atual delegado regional de Monhoaçu Que vai assumir na próxima semana já a nossa delegacia regional aqui da Polícia Civil E seja bem-vindo, doutor Wellington, falei com ele Falei, assisto vocês todos os dias via internet lá em Monhoaçu Que bom que a gente tenha você como telespectador, já conhece bem Foi uma boa... o doutor Bernardo Santana, que é o secretário, esqueci de falar Que esteve presente, o secretário de Defesa Social O Bernardo Santana esteve presente também na atualidade É o secretário que comanda a Polícia Civil, né? E a Polícia Militar também É a Secretaria de Defesa Social E eu tive a oportunidade de falar com o doutor Eli Doutor Eli, doutor Wellington Que seja bem-vindo a Caratinga É bom que acertaram bem Porque o doutor Eli já conhece Caratinga Já trabalhou aqui por muitos anos Na verdade vai ser um retorno agora Já no comando Mas aí ele conhece bem a realidade aqui Da segurança pública aqui na região Já foi delegado em Apim Em Raul Soares, Bom Jesus Conhece a equipe Conhece a equipe, enfim Conhece todo mundo Conhece as autoridades Que é bom E a sociedade organizada É uma fonte de apoio também A Polícia Civil e Militar em Caratinga E é uma pessoa muito querida pela população Exatamente É uma pessoa humilde E eu acredito Parabéns aí ao doutor Ueto pela nomeação Parabéns ao doutor Silvio Pagia Que está deixando o cargo Também que prestou um bom serviço É um caratinguense de quarto costado É realmente uma pessoa que a gente gosta muito E que seja feliz na nova fase da vida dele Que vai com certeza fazer alguma coisa Com certeza Gostaria também de registrar E vou fazer todo o possível de estar presente Porque é um grande amigo meu De muitos e muitos anos Já foi colaborador do Jornal Semana Que é o doutor Eduardo Rezende Nesse sábado Ele vai estar em Belo Horizonte Tomando posse como o grão-mestre da maçonaria Tá É o maior cargo maçônico do estado É um dos maiores do país Porque Minas Gerais tem A maioria das lojas maçônicas Então eu vou fazer toda a força de estar presente Vai ser sábado às 19h em Belo Horizonte Ele já me ligou Eu vou fazer toda a força de ir Estou fazendo o pessoal junto Mais com alguns amigos De repente ir e voltar Porque eu tenho outros compromissos no domingo Mas de qualquer maneira Vou fazer todo o esforço para ir Muito bem No último programa aqui Eu falei Eu banquei uma notícia Se vocês lembram Porque é a questão do aumento dos vereadores Quando eu fui atrás Eu fui surpreendido Com a minha fonte Que me mandou uma portaria Portaria 0024 Barra 2015 E eu até fiz uma retificação No programa do Carraro Essa portaria Ela dispõe sobre a correção Dos subsídios dos vereadores Pelo índice oficial da inflação IPCA Visando correção de perdas monetárias Seu valor Respeitando os limites legais e constitucionais Ou seja Traduzindo Reajuste salarial Baseado na inflação Aí aumentou Aí eu fiz a correção Porque essa portaria Do dia 19 de junho De 2015 Ela aumentava em 6,40 Uns quebradinhos Em torno de 512 Uns quebradinhos Eu fiz a retificação Porque eu recebi a copa Da portaria A portaria está aqui Por isso eu fiz a retificação Que não era 1.015 reais Como eu disse Eu estava bancando Os 1.015 Só que a minha fonte Era boa mesmo Eu acho que você consultou Foi o pai Carraro Porque o pai Carraro Não era Aí não Porque Eu imaginei Que os vereadores Tinha colocado na mão Vamos dar 1.015 Vamos dar só 512 Que já é muito O cidadão comum Não está ganhando nada Aí Hoje a minha fonte Me enviou Hoje não Mas no final de semana A portaria assinada No dia 23 A portaria 025 Que trata do mesmo assunto Só que ela dispõe Da correção E a portaria Entra em vigor Na data de publicação Retroagindo Seus efeitos É 1º de junho Tá E que aumenta Em 12.697 18 Ou seja Os 1.015 reais Que eu tinha falado Então Eu não precisei nem De retificar A fonte minha Tinha toda a razão Eu agora Afirmo Que os vereadores Ganharam Um aumento Estão ganhando Que eles falam Que é correção Mas de 1.015 reais Que é o período Que eles estão No cargo É 18 meses E o salário deles Passa a vir Para 9.015 reais E alguns já receberam Um novo suicídio Agora Eu quero fazer As perguntas Ótimo Então Eles tiveram Coitados Ganhando um salário Pequeno 8 mil reais Aí necessitou Fazer esse reajuste Porque a inflação Comeu aí Uma parte Então foi para 9.015 Os funcionários Da Câmara Vão receber também Esse aumento De 12,69 Provavelmente sim Provavelmente não Mas só Os vereadores Vão ganhar E outra coisa E os servidores Do município Porque os vereadores Que são legisladores Devedores do povo Não entram aí Com a ação Pedindo para o prefeito Para aumentar O salário dos servidores também Outra coisa Quer dizer que agora Com esses 1.015 a mais O senhor Betinho E a Rosilene Não, não Deixa eu só falar Só o seguinte Aí A minha fonte Me trouxe a seguinte Informação Que três vereadores Que três vereadores Não teriam assinado O pedido Para que fosse feito Esse aumento Porque isso é constitucional É legal Só é imoral Mas que é legal É O vereador Fausto O vereador Romin Costa E o vereador mestre Que não assinaram Os outros 14 vereadores Assinaram Os 14 não Os outros 13 Que o presidente Não assinou E tudo isso Foi orquestrado Pelo vereador Betinho Que colheu Assinatura De todos os vereadores Somente o mestre O Romin Costa E o Fausto Que não assinaram Não assinaram Mas receberam Viu Edilson Agora é o seguinte São muito bonzinhos Joga para a torcida Mas põe o carvão no bolso Corrigiu o que você falou É legal Mas não é bacana É Agora é o seguinte Quero Aí o seguinte Então quer dizer Que a partir de agora Como o senhor Betinho Conseguiu Essa melhoria Ele e a dona Rosilene Não vão precisar mais Ser buscados em casa Com certeza Pelos carros da Câmara Que o carro Vem entrar daqui Vai lá Busca E vai daqui Tem outros também Que busca Então não vai precisar mais Acontecer isso Quero acreditar Também não vão precisar mais Do celular Pago pela Câmara Tem um monte de vantagem Que eles tem lá Mas também merece Trabalha demais Você tem que entender E eu acho que agora A reunião vai se dobrar Você imagina A quantidade de candidatos Que vai ter o ano que vem Com salário de 9 mil Cacetado E que se fazer correção Pela inflação A inflação já está em 9 Então vai passar de 10 mil O salário E vou te falar um negócio E vai ser um corre-corre agora Para as Para os partidos Organizarem a estrutura municipal Para aumentar o número de candidatos Todo mundo Opa, vamos fazer aí o P não sei o que O P sei lá o que O diretório Partido para candidatos não falta não Tem 30 e tantos partidos Não, então vai ter muitos Que estão desativados Vai ativar tudo Vai ativar as comissões provisórias Olha tudo Aí eu estava pensando o seguinte Esses vereadores que não assinaram O Romim O Fausto O Mestre Que estão jogando para a torcida Porque todo mundo sabe Que é falsidade Porque se colocou o dinheiro no bolso É falsidade Pegou Devia ter pegado o dinheiro Falando Estou devolvendo aqui para a Câmara Então vou dar para o asilo Para o asadom Para o asilo tal É aquela coisa Para o papai Porque quem não aceita a propina Não recebe Se eu sou contra a propina Eu não vou receber Agora Se eu sou contra E recebo aumento Eu não sou contra Então você é a favor também Você está recebendo Você está a favor Está igual Que as deputadas Em Belo Horizonte Que aumentaram o auxílio Moradia Eles foram para a imprensa Isso é um absurdo Mas estão recebendo Absurdo Quer dizer Gente O povo não é mais trouxa não Vocês estão achando Que o povo é trouxa Vocês estão enganados Estão enganados E esse aumento Vem numa hora Que a população Eu estava vendo 14% da população De Minas Gerais Está em lado de frente Com a conta de papagamento Com as ilus Porque não tem dinheiro Para pagar Quer dizer 14% das famílias mineiras Estão em lado de frente Com a Semig Porque não tem dinheiro E com as outras concessionárias Agora você vê o seguinte O salário 790 Todo mundo com dificuldade Para pagar Soco Para dar O desemprego As demissões A atualização Aumenta 1.015 real No salário Mas isso é legal Tudo bem que é legal Mas pelo amor de Deus Isso é imoral Isso é uma imoralidade Louca Como é que você vai chegar No eleitor lá Se eleitor Rapaz Eu quero ver Se o vereitor Perguntar para você Mas vocês aumentaram 1.015 reais O seu salário Não Aqui não é melhor Aquele é reajuste Põe pela inflação E cadê o reajuste Da inflação Do pequeno Do pai de família Que perdeu o emprego Quem é que vai pagar Gente Eu vou sinceramente Os políticos Estão brincando Com o povo Verdade Estão brincando Com o povo É cada coisa É querer construir Shopping lá perto Da Câmara É viajando para Israel Viajando para a Europa É comendo filé Viajando para Venezuela A crise A crise É só para nós Verdade Para os políticos Não tem crise não Essa que é a verdade Nós que pagamos Toda a conta No final do mês Você acha que eles deixam De beber uísque Beber vinho De dois mil Conta a garrafa De comer filé Comer salmão Comer não sei o que Se hospedarem Até os seis estrelos Como é que tem Na França Escargou Como é que tem Tem um outro também Que é caro Que tem ovos De caviar É isso que os caras comem O estorjão dele Continua postando E nós é que estamos aqui Brigando para colocar O arroz com feijão Na panela É difícil E os caras vêm E aumentam Eles estão de brincadeira Com a gente Ajuda aí Vocês não querem evitar Haja título de cidadão No horário Para justificar Esse mil e quinze Imagina o ano que vem Como é que vai ter Candidato em Caratinga Porque se aumentou Doze por cento Amanhã A inflação já está em nove Pode chegar a dez Dez por cento Vai para nove Vai para dez mil O salário do vereador Aí meu amigo Essa é uma festa De candidato te pedindo Voto da cidade E depois Na hora de votar Conta desse prefeito Eles vão aprovando De qualquer jeito O trabalho que eles Têm que fazer Não fazem não Aí me liga Um cidadão aí Não sei de onde Reclamando da coluna Que você escreveu Porque os vereadores Não fazem não Fazem sim Aumentaram o salário O salário Tá bom Tá bom Vamos embora Eu já estou meio Meio chateado da vida Ainda fica vendo Rapaz Eu vou te falar Cidadão brasileiro Ele tem que rezar demais Orar demais Porque eu vou te falar Com a classe política Que nós temos Com raras exceções Nosso tom é fufu E com exceções Estão cada vez mais raras Exatamente Bem Caratica Estamos chegando No final desse Mais um programa Nessa sexta-feira Estaremos de volta Eu e o Edilson Ou eu e o Jorginho Não sei ainda Quem vai ser Mas de qualquer maneira Ou o Jorginho e o Edilson Ou o Edilson e o Baião Não sei o que aqui Esse programa aqui Ele tem uma rotatividade Que a gente nem sabe Quem é que vai ser De qualquer maneira Muito obrigado Pela atenção E a gente volta Com certeza Amanhã Com a graça de Deus E continua aí Porque vem o esporte Muito bem Quem está assistindo O programa ao vivo É emendando com Semana Esporte Léo Baião Jorge Magalhães E André Charme Vem aí com as últimas Do esporte Fiquem com Deus E até o próximo programa E até o próximo programa